Música Esse é o Aterro Sanitário Cabo Sul. O espaço recebe todos os dias mais de mil toneladas de lixo, o que equivale a dez caminhões cheios de resíduos. Lixo que muitas vezes poderia ser reciclado. Foi o que estes alunos da Escola da Prefeitura de Guarulhos, o Josimara de Falco e Jorge, aprenderam em uma visita para lá de interessante. É dar maior consciência às crianças, eles teriam a possibilidade de perceber a origem desse tipo do lixo e com isso ter mais preocupação com a reciclagem, com o meio ambiente. A garotada também aprendeu um pouco sobre as doenças que o lixo pode causar. Música Eu aprendi que deve se reciclar e nada jogar no chão para não causar doenças para os outros. Rato é barata. Depois da aula, um passeio. O caminho não estava fácil. O barro atrapalhou, mas a galera não desistiu. Todos queriam conhecer o Aterro Sanitário. Luana não sabia que o lixo que ela produzia em casa vinha para cá. A menina nunca teve o hábito de reciclar, mas garante que agora isso vai mudar. Eu aprendi que se cada um ajudar com essa parte, o planeta pode ser salvo. O filho chega em casa, ele começa a cobrar o pai. Não faz isso, pai, não joga ali. Não, pai, vamos separar isso daqui que eu preciso levar para a escola. Então há um retorno. Vivenciar o local é bem diferente de aprender em livros didáticos. Muitas escolas municipais ainda vão visitar o Aterro. É uma maneira de mostrar os benefícios da reciclagem na prática. Que materiais que podem ser reciclados? O papel, o vidro, o metal. Para saber mais sobre o Guarulhos, acesse o site www.guarulhos.sp.gov.br. E aí Obrigado.